Quando um produto ou marca começa a ficar bastante popular em vídeos ou até mesmo em programas de TV a gente começa a crescer o olho e a pensar Será, gente? Será que vale a pena? Será que eu vou gastar o meu dinheiro e investir em algo que tá todo mundo falando bem? E será que de fato funciona? Não sei se foi só nas minhas redes sociais, mas eu vi muita gente começar a falar novamente sobre essa marca que é a Pantene E aí eu disse, por que não fazer um vídeo lá no canal contando se vale a pena comprar a Pantene em 2024? Parece uma pergunta tendenciosa, né? Mas na verdade é uma experiência sincera É uma marca que eu não costumei usar, tipo assim, não fazia parte da minha rotina antigamente E que eu sempre tive muita curiosidade, né? De usar os produtos e ver se realmente valia a pena Eu acho que aqui no canal só tem um vídeo resenha falando sobre uma duplinha de shampoo e condicionador Pantene hidratação Que eu comecei a usar a partir da minha sogra, que já tem 6 anos que a gente se conhece E ela continua usando a mesma duplinha de shampoo e condicionador, ela gosta muito Mas eu sei que a marca tem feito aí alguns lançamentos, os produtos com as propostas diferentes E aí recentemente, pra quebrar o encanto de nunca ter comprado um produto Pantene Eis que eu comprei uma máscara, primeira vez usando a máscara da marca E gente, vocês vão acreditar com certeza se eu disser que eu já fui mandando mensagem pras minhas amigas Falando, vocês precisam testar isso aqui Mas enfim, a gente vai chegar lá Antes disso eu quero falar pra vocês sobre shampoo e condicionador Recentemente eles me enviaram essa duplinha aqui pra testar Queratina preenche e blinda Pantene pra ver Miracles Essa é uma linha voltada pro tratamento de cabelos danificados até pelo calor Ou seja, a gente já pensa naquele cabelo que vive ali todo dia Secador, chapinha, outras fontes de calor, né Pra ondular, pra fazer texturização, enfim Mas um cabelo que esteja exposto a esse calor excessivo, né Que vem prejudicar a fibra capilar Tanto é que é uma duplinha de shampoo e condicionador rica em queratina Queratina é justamente voltada pra essa questão dos danos mais internos, né Não é um simples tratamento A gente fala aqui de produtos que são mais voltados pra fios danificados Embora esteja aí uma crescente onda de pessoas, até mesmo profissionais E isso começou bastante com o Alan Vivian Eu vejo que ele indica muito produtos com queratina Aminoácidos no geral pra cabelos com curvatura Ele sempre fala que vai ser melhor pra cabelos cacheados, né No geral, curvaturas no geral Vão funcionar melhor com produtos que tenham essa combinação de aminoácidos Os shampoos da Pantene tem uma característica Tirando aquele transparente, né Que realmente é outra proposta Mas no geral, eu percebo que os shampoos da Pantene Eles são muito cremosos Tem essa característica muito marcante Um shampoo que ele é mais perolado Ele tem essa pegada mais densa mesmo Ele é um shampoo que tem o sulfato convencional Mas toda essa emoliência, né Essa textura mais emoliente que ele tem É justamente por conta do silicone Que está presente na composição dele Então realmente ele carrega essa característica de um produto mais hidratante E você sente isso ao aplicar Que ele vai formando aquela espuma cremosa Ele faz uma limpeza muito bem feita E ao mesmo tempo não deixa o cabelo duro Isso é muito bom O condicionador é uma gracinha, gente É um tamanho de 150ml Ele tem essa embalagem de bisnaga Que pra mim é muito interessante Eu gosto bastante dessa textura de bisnaga Esse condicionador serve pra alinhar e selar Facilitando o desembaraço Preenchendo fios danificados É um condicionador com muita emoliência Eu percebo que ele tem uma textura muito boa Consistente E que envolve muito bem os fios Você percebe que não é aquele produto ralo Sabe? Mais aquoso Ele tem essa textura mais pesadinha Que você percebe que ele envolve melhor os fios Com isso você já tem essa sensação Que ele vai trazer um resultado mais eficiente Pro cabelo danificado E de forma geral No final do vídeo eu falo da sensação que eu tive Tanto com ele quanto com a máscara Falando em questão dessa concentração Mas de fato ele é um produto que traz muita emoliência É um condicionador bem bacana pra usar no dia a dia Eu sinto que ele vai suprir bem Naquele momento que você não vai conseguir usar a máscara Mas não vai ser o suficiente pra você levar Sempre fazendo desse jeito Sabe? Agora Momento especial Presta senhora aqui Máscara omectante de nutrição Eu fui pro festival de beleza do açaí e atacadicha Eu falei pra vocês em algum vlog Como eu já tinha recebido esse shampoo e condicionador Eu pensei logo Momento de fazer rotina capilar lá pro canal Eu até pensei em trazer Adove e texturas reais à máscara Mas eu disse não Vou levar a Pantene Porque eu fiquei muito entusiasmada com a proposta Essa máscara aqui Eu tenho visto muita propaganda dela Tanto na TV como nos anúncios aqui do YouTube Ela tem a versão hidratante e a versão nutritiva E ela tem umas pérolas, sabe? Unas partículas douradas Que eles falam de pérolas pro V Que são solúveis E também óleo de amêndoas É uma reparação também de queratina Máscara intensiva E promete em fios até 100% mais fortes e preenchidos É uma máscara que tem um tempo de ação maior Ou seja, 30 minutos Realmente é um tratamento bem tenso Porque 30 minutos Pra você deixar no seu cabelo A gente que tá aí acostumada com máscara de 10 minutos Assim, no máximo 30 minutos realmente é um tempo bem considerável Aqui eles falam que ela é a solução semanal Pra cabelos com frizz e pontas duplas Essas partículas liberam milhões de lipídios Que se dissolvem no creme É uma tecnologia exclusiva da Pantene Essa fórmula Nutri Parls proveu Uma infusão reparadora contra danos Elas vão proporcionar brilho, suavidade Enfim Eu achei sensacional Ela tem uma textura bem oleosa mesmo Vou mostrar pra vocês Estão vendo essas partículas douradas? Essa máscara Ela tem uma característica de humectação mesmo Porque ela é mais oleosa E aí eu sinto essa necessidade De dar uma mexida nela Pra que ela fique mais homogênea Ela tem uma textura assim Mais fluida E aí quando eu misturo Parece que ela, sabe, fica mais encorpada Ó, tá vendo? Agora ela tá mega consistente Bem diferente de como tava É como se todo esse óleo Desse uma emocionada mesmo no produto E as pérolas, ó, ficam bem mais visíveis Assim como o condicionador Essa máscara também me proporcionou um mega condicionamento Eu fiquei muito surpresa Porque foi instantâneo Tanto que eu falei pra vocês, né? Eu fui usando, já fui dizendo Cássia, Lani Fui falando pras meninas Vocês precisam testar Porque essa máscara é maravilhosa E de fato as minhas primeiras impressões É de que ela é tudo isso mesmo Realmente o meu cabelo ficou mega condicionado Ficou bonito, encorpado Quando eu finalizei Só que é um produto muito intenso, né? Tanto que a marca indica 30 minutos de ação Eles falam que é pra um cabelo Que tá muito danificado E por ter queratina Eu percebo que o meu cabelo Ele fica um pouquinho Principalmente horas depois E até mesmo no DFT Ele fica um pouquinho Mais áspero, né? Ele apresenta às vezes até uma certa opacidade Então eu tenho que perceber realmente Um momento ideal Pra usar produtos assim Né? Por mais que como eu falei pra vocês no início do vídeo Existe essa onda de falar que a queratina E os aminoácidos são melhores No geral, assim Dentro da minha experiência Eu não acho que seja 100% assim Eu tenho ali uma rotina de lavar 3, 4 vezes na semana Por conta do meu couro cabeludo oleoso Então eu percebo que Se eu sempre uso produtos com aminoácidos Em toda a rotina O meu cabelo Ele não fica tão legal assim Eu sinto que eu preciso desse intervalo De aplicar uma vez na semana E nas outras rotinas Usar produtos mais oleosos, né? Uma mistura aí de hidratação com nutrição Mas usar sempre, 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 sempre Produtos com aminoácidos No meu cabelo não funciona tão bem Engraçado, né, gente? Porque aqui eles falam Que é uma máscara nutritiva Mas a gente não entende os ativos de nutrição Como os aminoácidos que foram citados aqui, né? A gente conhece esses ativos aqui Mais como ativos de reconstrução Restauração Mas as marcas, elas tendem muito a misturar Hoje eu tenho percebido muito mais Que com o crescimento da ideia De você criar o seu próprio cronograma As marcas, elas estão misturando muito mais As nomenclaturas Muitas vezes, até por marketing, né? Elas fazem isso Não que isso atrapalhe Talvez, pra quem não conheça Pra quem não entenda muito bem Queira se aprofundar nisso Possa confundir Pra quem já tá habituado E já vem dessa coisa do mundo cabelístico Há muitos anos Vai ser muito mais fácil de identificar Então, será que depois desse teste De primeiras impressões Dessa volta ao uso da marca Eu responderia que vale a pena usar Pantene em 2024? Eu acho que é uma excelente opção no mercado Né? Eu dei uma olhada lá Quando eu tava na loja Até nos outros produtos também Na proposta em si Nos ativos que estão ali presentes São ativos muito bons Eu tive realmente também Uma experiência muito boa Acredito que é só uma questão De intercalar com outros produtos Que eu já gosto E ali encontrar o equilíbrio Dentro da minha rotina Mas me surpreendeu bem positivamente Eu gostei da experiência E se hoje eu não trabalhasse Falando sobre cabelos E testando produtos diferentes Pra trazer resenha pra vocês Se eu tivesse que comprar Os meus próprios produtos E montar ali a minha necessaire Como aconteceu, né? De eu ter escolhido E ter comprado essa aqui Com certeza era uma marca Que eu usaria É claro que experiência É muito relativa Então, às vezes O que eu indico pra vocês O que eu falo pra vocês Que é bacana E que eu tive uma experiência legal Pode ser negativa pra você Você pode não gostar Tanto assim Isso é super comum Afinal, a gente tem cabelos Com características únicas Aproveita e me fala também Se é uma marca Que tá na tua rotina Se você gosta dos produtos Se você tem uma experiência Positiva ou negativa É importante que você fale também Pra gente trocar Essa experiência com outras pessoas Não esquece de deixar Sugestões de vídeos Que você quer assistir no canal E eu te espero Neste mesmo horário No nosso próximo vídeo Um super beijo Fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau, tchau.